Música Teremos a nossa terça do encontro, um novo formato de culto, sempre com séries diferentes e grandes novidades para a nossa igreja. Será às 19h30, não fique de fora! A sua história pode ser instrumento para o início da transformação de outras vidas. Queremos conhecer o seu testemunho porque acreditamos que através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Envie um e-mail para generosidade.com.br e compartilhe toda a mudança que Deus tem feito na tua vida. O Videira Kids se divide em berçário de 0 a 1 ano e 11 meses. Arca, de 2 a 3 anos. Reino, de 4 a 5 anos. Safari, de 6 a 7 anos. E Connect, de 8 a 11 anos. Nossas crianças descobrem de forma criativa quem Deus é e o que Ele quer que elas se tornem. A nossa missão é viver, amar, servir e se divertir. Através das nossas redes sociais, você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Quer ver algum vídeo? Acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe toda a nossa programação semanal. Acesse também o nosso perfil no Instagram e acompanhe todas as nossas programações através de nossas postagens. Também estamos no Facebook. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece em nossas extensões. E no nosso site, você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. E no nosso site, você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. E no nosso site, você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja.